Os policiais do 9º Batalhão fizeram a apreensão de alguns jovens e também a prisão de maiores de idade. Eles estavam em posse de duas bicicletas roubadas e também de um revólver calibre .38 desmuniciado. Vamos acompanhar o que o sargento tem a dizer. Através de denúncias, soubemos que teve uma bicicleta roubada, num prolongamento da Prudente, e que o pessoal saiu em sentido de planalto. Três indivíduos, portando arma de fogo, saíram em sentido de planalto. A gente fez o percurso contrário, a pé, conseguiu abordar um dos indivíduos que disse onde os outros se encontravam e onde também estava a bicicleta. Foi feito deslocamento até o local, até a casa deles, e lá foi encontrada a bicicleta, a arma de fogo e mais três conduzidos. Passando, logo após a ponte daquele rio que tem ali, que eu não lembro se é rio planalto, alguma coisa, e eles saíram de dentro da mata e foram me abordando. Loco a arma na minha cara e perdeu, perdeu, aí fazer o que, né? As imagens são de Wilson Carvalho. O Águia com as informações para ouvir a certa.